Olá pessoal, sou Tony Souza, povoado Barrigas, tanque do Piauí e este é o Cantinho do Paraíso hoje filmando mais, mostrando mais umas coisas lindas, maravilhosas aqui do Cantinho do Paraíso, diretamente para o Recanto Olibar do meu grande amigo Pastor Marcílio Barros vá lá no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, tá bom? olha aí, hoje eu quero apresentar para vocês o iame de figo, ele bota na rama, os outros botam na batata, ele bota na rama e vocês podem observar, quando ele está maduro, ele cai no chão e você consome igualzinho a batata do iame mesma coisa, viu?